Filhos da Pauta, FBP, Filhos da Pauta Temos um convidado VIP já pra plugar, pra conversar com a gente Então vou deixar Domênio e Kuberin fazer as honras com o nosso FBP VIP de hoje Boa noite, Thiago Largue, prazer ter você aqui no FBP Como o Bob sempre diz, agora você é um FBP VIP, um filho da pauta VIP Tô vendo aí atrás de você esquemas táticos, ali campos de futebol no quadro Queria saber o que o Thiago Largue tem feito, o que o Thiago Largue tá fazendo Em que momento da vida profissional o Thiago Largue tá? Olá Domênico, tudo bem? Grande prazer falar com você e com o Bob e o Guilherme É uma grande honra participar do programa aqui do FBP Desde o início desse programa é um sucesso, então é uma grande satisfação estar aqui Bem, Thiago Largue nesse momento segue se preparando pra uma nova oportunidade aí na carreira É um mercado muito competitivo e no qual exige muita preparação da nossa parte Eu sou daqueles que acredito muito que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade E é nisso que eu sigo me preparando pra conseguir fazer o melhor possível Entregar o melhor trabalho possível quando essa oportunidade aparecer Thiago, muito bom falar com você de novo, que bom que você tá aqui E aí eu queria te perguntar, você acompanhou o Oswaldo Oliveira trabalhando como analista de desempenho Em alguns clubes, e de repente o Oswaldo saiu e você foi alçado à condição de treinador Você acha que aquele foi um momento, era um bom momento pra você assumir um clube do tamanho do Atlético? O desafio era... lhe pareceu um momento correto pra assumir o clube? Realmente, Bob, era um grande desafio Mas assim, antes de... no trabalho de analista eu terminei na Copa de 2014 Após a Copa eu fui pra Itália, fiz curso da UEFA E no qual eu me preparei pra voltar pro Brasil como auxiliar técnico A minha ideia já seria ser auxiliar técnico A ocasião da volta E aí eu voltei pro esporte com o Oswaldo, já de auxiliar técnico Tivemos uma breve passagem no Corinthians E no outro ano de auxiliar técnico no Atlético Então eu já vinha me preparando cada vez mais pra estar dentro do campo Era uma preparação teórica E a base que eu tive junto com o Parreira, com o Felipão, com o próprio Oswaldo Me deu uma condição muito grande de dar treinamento De orientar jogador, de montar estratégia Por isso me preparei por muito tempo pra fazer E a ocasião de assumir o Atlético Ela aconteceu de uma maneira totalmente inesperada O Domênico tava lá e ele pode confirmar isso Na iminente saída do Oswaldo O Alexandre Galo me convidou pra continuar como auxiliar do clube Eu imediatamente falei com o Oswaldo E ele concordou, falou Tudo bem, segue no clube E ali eu imaginei Vou ficar aqui alguns anos como auxiliar E vou ganhar experiência com outros treinadores O que vai ser muito importante pra minha carreira E alguns nomes buscados ali Naquele início de trabalho Nomes consagrados do futebol brasileiro Recusaram naquela ocasião O Atlético passava um momento difícil 2018, se a gente olhar Foi o ano do menor orçamento do clube O clube não tinha ido pra Libertadores em 2017 Então era um ano bastante difícil Eu tinha contratado jogadores sem passe fixado Aroca, Roger Guedes, Eric Enfim E na minha função como auxiliar do clube Era seguir trabalhando Seguir fazendo os jogos Foi essa orientação que o presidente na ocasião me passou O diretor Alexandre Galo me passou E eu tinha como competência da função Exercer aquilo ali E o que eu procurei fazer naquele momento Sem escolha A não ser que eu largasse o Galo Falei, não, não quero trabalhar aqui O que não era verdade E um clube gigante O qual sou muito grato Fui muito feliz ali Eu procurei Foi honrar as cores do clube Trabalhar da melhor maneira E me empenhar Junto com a comissão Não só eu Porque aí todo mundo que estava ali Naquela condição De auxiliares técnicos Analistas de desempenho A própria diretoria Enfim, os jogadores Todo mundo se uniu E o trabalho começou a acontecer A partir dali com naturalidade Tiago, boa noite Quem está falando é Guilherme Primeiramente eu queria agradecer A sua participação aqui com a gente E lendo aqui o seu currículo Imagino que você já tenha comentado Outras vezes A gente vê que você Não é uma pessoa que caiu De paraquedas um dia Na comissão técnica do Atlético Você começou como analista De desempenho no Botafogo Foi convidado pelo Parreira Na Copa de 2014 Fez parte da comissão técnica Da seleção brasileira Depois você foi para a Europa Fez estágio até com o Guardiola Conta um pouquinho Essa história sua para a gente Que eu acho muito bacana Para as pessoas entenderem Qual é a sua formação, Tiago? Sim, a minha formação Ela é educação física Mas por muitos anos, Guilherme Eu estudei com o Jairo Santos Que ele foi observador Da seleção brasileira Em oito Copas do Mundo Ele foi de 78 a 2006 E por muitos e muitos anos Ali na minha base de pesquisa Estudo de futebol Eu estudei com ele E ele era muito próximo do Parreira Então por muitas vezes Era requisitado pesquisa Levantamentos E a gente sempre estudando Equipes europeias Fazendo comparativos interessantes De Copa do Mundo Copa América E Eurocopa A gente teve uma publicação Na For For Two Na Inglaterra Em 2009 Então assim Realmente não foi de paraquedas A própria condução Do trabalho do Galo Eu por outras vezes Já foi me perguntado Eu não estava me preparando Para ser um treinador Ali na ocasião Eu não era um gestor Como hoje eu me preparo Para assumir o trabalho Para poder dar conta De todo esse mundo que existe Eu só consegui dar conta Porque tinha jogadores Experientes e de caráter Com qualidade técnica Com uma comissão técnica Que também me deu muito suporte A diretoria Que na ocasião Também me deu suporte Enfim Foi um conjunto De profissionais qualificados Com a estrutura do Galo Que a gente sabe que tem Que é de muita qualidade Em que a gente conseguiu Fazer ali Uma temporada Vamos dizer Digna Um sexto lugar De campeonato brasileiro Com ataque mais positivo Da competição Uma equipe que finalizava muito Bastante posse de bola E que sempre com objetividade Então foi toda uma preparação Mas que naquela ocasião Ela ainda era muito Para treino e campo Como a gente fala É campo-bola Que era para dar treino Para o jogador Montar estratégia E condicioná-los Da melhor maneira possível Tiago Qual que é a maior dificuldade Que você Com todos esses cursos Com toda essa preparação Está enfrentando Para voltar ao mercado O que você pode dizer Quando você olha para o mercado Você fala Putz Essa dificuldade ali Eu vou enfrentar Aqui está complicado O que é que o treinador Jovem e preparado Mais enfrenta como dificuldade hoje? Domênico Eu imagino Imagino não A parte que chegou Até a mim E aquilo que eu entendo Que é o que está evoluindo Seriam os processos seletivos Seria cada vez mais O clube ter critérios Para a contratação E esses critérios Serem baseados Em decisões técnicas Em histórico de currículo Mas também Em análise de potencial Por exemplo Quando o Abel Ferreira Veio para o Palmeiras O Abel Ferreira Não tinha ganhado Nenhum título Na carreira dele Desde 2011 Mas o Palmeiras Enxergou Teve a visão De falar Peraí Esse cara Está vindo para o time Que é mais campeão Em termos de campeonato brasileiro No Brasil O clube que mais ganhou Campeonato brasileiro E nós vamos contratar Um treinador Que não tem título Mas o Palmeiras Teve a visão E acreditou E viu que O trabalho dele Tinha Todo um embasamento Teórico E acreditaram Fizeram aquela aposta Então o que eu Sinto de dificuldade Nesse momento Ainda é Um convite Que chegue Ou uma Proposta Que venha Através De uma entrevista Que venha Através De uma tentativa De entender O que você tem Como filosofia De trabalho O que você tem Como método De trabalho O que você tem Como modelo De jogo Então Acho que é isso Que o futebol brasileiro Ele está Está evoluindo Aos poucos Porque assim Não é questão De ser Brasileiro Estrangeiro A gente tem Jovens Ou veteranos A gente tem Gente boa Em todas as faixas Etárias Em qualquer Nacionalidade Eu acho Que é Essa evolução Que é a minha Maior dificuldade No momento São poucas Oportunidades Que aparecem Poucas Convites E que tentam Entender Quem é O Thiago Larga O que ele já Fez Como ele se Prepara O que ele tem Para nos Oferecer Dentro do Projeto Do clube Nós somos Pé quente O Celso Rote Estava Não sei quantos Anos sem Treinar Ninguém Veio aqui No FDP Já está Lá no Londrina Já Exatamente Então nós Somos Pé quente Daqui a pouco Vai surgir O convite Para você Tiago Deixa eu te Perguntar Uma coisa Coloca o Tiago De novo Na tela Aqui Porque tem A ver Com a imagem Que eu Vou descrever Coloca de novo O Tiago Para mim Na tela Aqui Vini O sul No interior do Rio A gente está Vendo Na cidade De mar de Espanha O que é Não estou entendendo nada O que vocês estão falando Bom Enfim Tiago Eu estou vendo Atrás de você Tem um quadro E tem dois diagramas De um lado Tem um diagrama Que a gente está Mais acostumado A ver ele Pelo menos Eu estou mais Familiarizado Com ele Que divide o campo Em três partes Primeiro terço Meio de campo Segundo terço E o terceiro Exatamente Esse aí A gente está mais Acostumado A dividir o campo Dessa forma A transição Da defesa Para o meio de campo Meio de campo Ataque E tal Tudo bem Do outro lado Tem um campo Que está Dividido em linhas Verticais Eu queria que você Explicasse para a gente O que é esse diagrama Em linhas verticais Que divisões São essas do campo Do ponto de vista De organização tática Sim Primeiramente Isso aqui Só está aqui atrás de mim Porque é o único Espaço que eu tenho Isso aqui é um quadro Grande Para ser funcional Isso aqui não está Como pano de fundo Não É apenas Por funcionalidade Mesmo Que daqui Eu estou Quando estou estudando Vendo um jogo Eu venho aqui De modo muito rápido Eu desenho a jogada Que aconteceu A função dele Principalmente Seriam as movimentações Entre os corredores Hoje em dia Muito Da parte estratégica Do jogo Envolve mover O adversário Quando a gente move A bola A gente move O adversário A intenção é essa E aí você tenta Liberar Outros corredores Ou quando a gente Fala de ter jogo Interno Eu quero que o nosso Meia Posicione Sempre nesse corredor Aqui Ou naquele outro Corredor ali Por exemplo Um volante O azul está aqui E eu coloco um vermelho Um meia aqui Outro meia para receber Do lado do volante Então Isso serve para a gente Orientar E passar para os jogadores Dentro do campo Onde seria o melhor Posicionamento Para eles serem referência Então Hoje em dia A gente utiliza bastante Isso como Facilitando Todo o processo didático Porque tudo que a gente Puder fazer Bob Para acelerar O processo de aprendizagem Do jogador É a nossa lição Porque nós como treinadores Nós não vamos entrar em campo Para ganhar um jogo São eles que precisam De ter A consciência Daquilo que precisa ser feito Tomar a decisão Dentro do campo De fazer aquilo E a execução Então o nosso trabalho É facilitar a vida do jogador Muito legal Muito legal E essa coisa De ele mostrar ali Isso é muito bacana De ele estar mostrando Exatamente Como é que funciona Esse processo E assim A coisa da assimilação Do jogador Bola é sua aí Guilherme Tiago Eu queria voltar um pouco Na sua passagem Pelo Atlético Eu não gostaria De usar a expressão Arrependimento Mas se você pudesse Voltar lá Naquela sua experiência Teria alguma coisa Que você faria De diferente Para ter construído Uma história Com resultados Ainda mais positivos Eu acho que assim Guilherme Hoje fica fácil Olhar para trás E ver O quanto que Eu evoluí O quanto que Naquela época Eu ainda não tinha Como eu disse Total Domínio da profissão De treinador Porque não era isso Que eu me preparava Naquela ocasião Eu até Por algum Tempos atrás Andei conversando Com alguns amigos Que estão na fase De auxiliar Para treinador E eles já vêm Se preparando Para dar esse passo E é um passo Que o Carilli Fez por muitos anos O Silvinho Também fez Por muitos anos Que é você começar A ver as entrevistas Do treinador Que você admira E ver como é que Ele faz a entrevista Como que Ele pensa o jogo A metodologia de treino Enfim Toda uma preparação Então eu não tenho Você falou bem Da palavra Arrependimento Eu não tenho Arrependimento Daquilo que aconteceu Porque eu simplesmente De peito aberto E repito O Domênico está aí Ele estava lá Com a gente 24 horas Nos ajudou muito Todo o trabalho Vale aqui O agradecimento Também Domenico ao vivo Porque de fato Ajudou Foi fundamental Para a coisa Acontecer Como aconteceu Mas é É algo que Hoje eu entendo Que ela é muito Mais complexa A preparação Para o treinador Ela envolve Muito a questão Da gestão De pessoas Toda essa questão De metodologia A filosofia do trabalho A comunicação Com a imprensa A comunicação Com o torcedor E muito mais Do que só Gerir os jogadores E até Para gerir o jogador Não só A parte estratégica Técnica e tática Que é bola a campo Mas também A parte humana Do jogador Enfim Toda uma Uma sensibilidade Uma maneira De condução Em que A gente Teve o sucesso Que eu considero Porque até hoje Recebo bastante Elogios ali A gente foi o orçamento Menor do galo Em todos esses Últimos anos E a gente conseguiu Colocar o time Numa vaga Da Libertadores A gente conseguiu Fazer dinheiro Em caixa Para o clube Vendemos o Bremer Para a Juventus O Roger Guedes O Otero Foi emprestado Se eu não me engano O saldo naquele ano Ali em termos De transferências Foi de 80 milhões Então assim Eu considero Que a gente teve O sucesso Dentro daquilo Que era esperado Para aquela temporada Eu acho bacana Essa sua resposta A gente tem perguntado A alguns treinadores Como é que eles Dividem em termo Percentual A importância Da gestão Do grupo E o restante Que seria o percentual Da preparação Praticamente técnica Tática Estratégica Do time Como é que você faria Essa divisão Tiago Eu acho que assim Guilherme É muito difícil Realmente fazer Essa quantificação Porque é algo Que não é mensurável E a gente quer Colocar em número Então assim Fica sempre Uma aproximação Mas eu vou usar Uma fala do meu amigo Abel Ferreira Que ele No livro dele Até colocou Que ele considera 30, 70 Porque de fato O mais importante É o jogador Dentro do campo O jogador Ele sabe as funções Que ele precisa fazer Ele está Num bom dia Ele está Bem preparado Bem treinado Bem alimentado Descansado Enfim O jogador Quando ele se prepara Ele está motivado Aquilo ali É muito Representativo Dentro do campo Não adianta A melhor estratégia Do mundo Se os jogadores Não estiverem Comprometidos Com o objetivo Ali da equipe Então eu considero Que A nossa preparação De novo Ela é só Para preparar Os jogadores E deixá-los Melhores Condicionados Para entender o jogo E tomar as decisões Dentro do campo Sabe Tiago A gente tem conversado Com muita gente Aqui Muitos treinadores E gente De comissão técnica Outro dia a gente Conversou Com o Robertinho Aqui Que área E ele Ele deu uma explicação Muito Muito legal Sobre o desgaste Físico Por que o jogador Brasileiro Entra sempre Com déficit De preparo Porque ele não dá Tempo dele recuperar Não tem as horas Necessárias Para ele recuperar As lesões Micro lesões Que ele tem E ele tem que lidar Com esse calendário Aí chega uma hora No meio da temporada Nem que o que O cara pode estar Treinando muito Pode estar muito focado Mas o corpo dele Não responde Ali Aí eu vou Voltar lá Na sua experiência Como analista De desempenho Como é que você Entende Qual o impacto Do calendário Do futebol Brasileiro Na qualidade Do futebol Brasileiro Uma coisa Está diretamente Ligada A outra Excelente pergunta Bob É uma excelente Pergunta Porque esse tipo De reflexão Eu acho Que é o que Todos nós Somos responsáveis Pela qualidade Qualidade do jogo E exatamente Roberto Que é um excelente Profissional Ele deve ter Explicado muito bem O jogador Quando ele recupera De uma partida Para outra Dependendo do intervalo Por exemplo Jogou domingo Joga quarta Ele não recupera 100% A barrinha dele A barrinha dele Vai chegar lá Vou colocar aqui Números Como exemplo 90% Aí ele jogou quarta Aí agora Ele vai jogar domingo Agora aquela barrinha dele Que já tinha Recuperado Só até 90% Agora para domingo Ele recupera Ela 80% E aí ele joga Quarta de novo Enfim Numa sequência De 6, 7, 8 jogos Ele já não consegue Mais ter um desempenho Que se espera Porque esse ritmo competitivo É muito grande E fora A parte mental O estresse É que ele é submetido Que é a fadiga mental E quanto que ele precisa De estar ali Sob pressão Jogando Com dor Sem dor Ele tem que desempenhar Ele tem que performar Existem muitos interesses Ali por trás Então O calendário Realmente É um problema Eu acho que Hoje em dia É senso comum Todo mundo Concorda com isso E Um estudo que eu fiz Com o meu analista Agora há pouco tempo Foi comparar As equipes brasileiras Top Com as equipes argentinas Que são Os principais Adversários nossos Aí numa Libertadores da América E O Brasil Ele joga Em média 16 jogos a mais Por ano Do que os argentinos Esses 16 jogos a mais Do que os argentinos Se a gente dividir É Oito jogos no meio A gente trabalha Dois meses a mais Do que os argentinos No ano E aí Quando você pega Isso ao longo De Três Quatro Cinco anos A gente vê Que o Brasil O jogador brasileiro Ele trabalhou Um ano a mais Em quatro anos Do que o jogador Argentino Então Então isso é muito Importante O nosso calendário Ele é muito Muito pesado Para o jogador A gente O Brasil Tem tido Grandes Desempenhos Aí na Libertadores E sul-americana Por conta Realmente Da qualidade Do futebol Brasileiro A estrutura O poder financeiro Que os clubes Têm Mas isso não quer dizer Que o nosso futebol Possa ser ainda melhor No futuro Ô Thiago Pensando em futuro Você está disposto A analisar Projetos O que eu estou perguntando Em relação a isso Você Se amanhã Receber uma proposta De um clube De série B Que tem um projeto Interessante Isso te anima Se você receber Uma proposta De um time De série A Com um projeto Que você julgue Não ser tão interessante Isso te desanima Você tem essa Linha de corte Na sua cabeça Para um próximo trabalho Sim Sim Tenho Mas Domênico Isso envolve muito Não é questão De ser série A Série B É mais da linha Que você falou De ter Uma condição De trabalho De tentar oferecer Algo em que A gente precisa De um mínimo Para poder Dar Um padrão De jogo Que seja É muito difícil Você chegar Num clube E tentar Com dois ou três treinos Já fazer o primeiro jogo Depois com Mais dois treinos Faz um outro jogo E você não tem Um tempo De trabalho Para poder Dar continuidade É É preciso que o clube Tenha cada vez mais claro A importância Desse primeiro momento Há um tempo atrás Eu ainda vi Algum levantamento Que falava Que Se eu não me engano O Cruyff No Barcelona Ele perdeu Os nove primeiros jogos Quando ele esteve lá Na primeira passagem dele Que foi o título Da Champions E o Tele Santana No São Paulo Também Foi um número assim De Agora não lembro exato Mas assim De dez jogos Perdeu oito Um número assim bem E no entanto O São Paulo Manteve ele Depois do Tele Teve todo o sucesso Que teve É o próprio Cuca aqui no Atlético Em 2011 Perdeu os seis primeiros Ótimo exemplo É isso aí Então precisa Passar aquela turbulência Inicial Eu acho que Para qualquer clube É fundamental Tiago Deixa eu te perguntar Uma coisa Velho Você obviamente É um grande observador Do futebol internacional Enfim Está muito ligado Está se preparando Muito para isso E tal E uma coisa Que me chamou a atenção E aí eu vou dar o crédito Porque quem publicou isso Foi o meu amigo Benja Benjamin Bach Um abraço para você Que é um cara Muito bacana E ele fez uma publicação Que me chamou a atenção Na premiação Da Bola de Ouro Os cinco melhores jogadores Um é francês Um é senegalês Um é belga Um é polonês Outro é egípcio Não tem nenhum sul-americano Entre os cinco melhores O melhor brasileiro Ficou em oitavo Não foi? Vini 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 Ficou em oitavo O que eu estou querendo dizer Com isso A gente sempre achou Que Ok Os melhores jogadores brasileiros Estão saindo do Brasil Estão jogando na Europa E são destaques na Europa Porque eles são talentosos Etc Mas a gente está vendo Um cenário Onde Os melhores jogadores Entre os dez melhores jogadores Do mundo Só tem um brasileiro Por que você acha Que isso está acontecendo? Os jogadores brasileiros Estão sendo mal formados E aí a gente está perdendo Algumas gerações Nesse sentido Ou os outros países Estão formando jogadores Com tanta qualidade Quanto os jogadores brasileiros E por isso A coisa está mais pulverizada Bem Eu estou na segunda opção Aí Bob Porque acho que O futebol Ele está cada vez mais Globalizado O acesso A informação Ele está cada vez mais Acessível Falar assim Para todo mundo E os clubes Eles estão preparando Os jogadores Desses países Os quais aí você citou De uma maneira Com cada vez menos idade Então eles com Garotos de dez anos Hoje em dia Já é muito bem treinado Seja na Bélgica Seja na França Seja em países Como Croácia Como Enfim Acho que existem Muitos países Hoje Que já Condicionam O jogador Desde o início Desde a Divisão de base De uma maneira Profissional E A partir dali O mercado Se torna mais competitivo Os brasileiros Que sempre cresceram Jogando futebol Na rua E toda aquela história Que também mudou Porque hoje em dia A coisa também Tem que ser organizada O futebol de rua Vamos dizer Acabou Entre aspas O garoto Quando ele tem potencial Com dez, onze, doze anos Ele já está no clube Treze, quatorze Não tem nenhuma dúvida Aqui Ele já está ali Prestes a quase Já fazer um contrato Profissional Então assim O futebol Ele está se profissionalizando Cada vez mais Isso por outro lado Ele dá acesso Também A jogadores de países Que antes não Não eram tão Não tinham Protagonismo Como Senegal Ou Egito Mas que condiciona Os jogadores dele Possibilitando também Uma ascensão social Então eu acho Que é fruto Da globalização É um mercado Que ele é Cada vez mais Competitivo E o Brasil Ele não tem Outra via Se não trabalhar E tentar reocupar Esse espaço Através de competência Através de dedicação E trabalho Ô Bob Se me permite Antes de fazer A próxima pergunta Aqui pro Tiago Eu te permito É Ontem eu coloquei aqui Que eu tinha recebido Uma informação De dentro do Atlético Que A folga Duraria até A terça-feira Mas Não sei Por que cargas D'água Se é que A informação Que eu recebi É verdadeira E eu acredito Na pessoa Que me passou A informação A reapresentação Voltou pra segunda-feira Mas não é sobre isso Que eu quero falar não Eu coloquei Da necessidade Do Atlético Ganhar o jogo Na próxima segunda-feira Contra o Fortaleza Porque Não sabia O que poderia acontecer Caso o Atlético Não voltasse Com a vitória Hoje eu recebi Uma ligação Do Eudes Que é auxiliar Do Cuca Dizendo que Não há a menor Possibilidade Do Cuca Independentemente Do que acontecer No jogo Contra o Fortaleza Entregar o cargo Então Tá feito aqui O esclarecimento Que o Eudes Auxiliar do Cuca Me pediu pra fazer Ô Thiago É A gente teve aqui O Mancini E O Marcelo Oliveira Né Vamos colocar como Opostos O Marcelo Bicampeão brasileiro Campeão da Copa do Brasil Com vários títulos Estaduais E o Mancini Que fez curso Na Europa Tem a Uefa Pro É Mas Ambos Com a mesma opinião Em relação ao mercado De trabalho Se você não tiver Um empresário forte Que te coloque Dentro do clube Fica muito complicado Trabalhar Você concorda com eles? Olha Eu não posso dizer Pela minha experiência Até agora Eu Eu tive Bons representantes Até agora Eu considero assim E No entanto Algumas situações Não andaram Eu acho que não Foi por conta disso Eu acho que Como eu citei Eu acho que é muito mais Pela ausência De um projeto Do clube De uma clareza Daquilo que o clube quer Eu citei o exemplo Do Palmeiras Com o Abel Contratou um treinador Que não tinha títulos Então isso mostra Eu acredito muito mais Nessa linha Que tem que partir do clube Identificar Dar um norte Para o projeto dele Definir algumas bases De objetivos estratégicos Do clube Para se atingir Tem que ter certa paciência Nessa caminhada Eu lembro de uma entrevista Em 2020 Do presidente do Fortaleza Ele falando que Naquele ano O objetivo do Fortaleza Era simplesmente Permanecer na Série A Ele não Ele não colocava Como vaga Na Libertadores Ele colocava Nosso objetivo Primeiro é a gente Manter como clube De Série A Depois que a gente Manter a gente Como clube de Série A A gente vai pensar Num outro objetivo E eu acho que Esse passo a passo Também é fundamental Para a caminhada E o sucesso De um clube De uma maneira Sustentável Sabe Então é isso que eu acredito Tem parte muito Do projeto do clube E você acha que Essa tendência Dos clubes Aí eu vou dar A minha opinião Nisso Acho que o clube Que não se profissionalizar Não passar a ser Uma SAF Organizada Ou um Como é o caso Do Red Bull Por exemplo Que é uma Limitada Que é uma empresa Particular Os clubes Que ficarem Sendo só associações Ainda dependendo De decisões De conselho administrativo E etc E as vezes De administrações Amadoras Esses clubes Vão ficar para trás Porque eles não conseguem Fazer um projeto sólido De dois Três Quatro Cinco anos Eu acho que sim Bob Eu acho que A sua pergunta Ela já Traz uma reflexão Que é bem O que a gente já vê Se a gente pegar um cenário De curto Médio prazo Pra trás Fazer uma retrospectiva A gente já vê Que tem Tem reflexos Disso acontecendo Eu citei Esse exemplo Do Marcelo Paes Do Fortaleza Em que A consciência dele Naquele momento O pé no chão dele Naquele momento E a coragem dele Porque dizer pro torcedor Que o objetivo do clube É somente Permanecer Na Série A Não é simples Exige coragem Exige também Uma comunicação Bem direta Bem clara Para o torcedor Sem gerar expectativa Que não seja realista Então Isso mostra Que os trabalhos Também acontecendo Isso tende a dar fruto E aí A gente já vê Isso acontecendo Na própria tabela Desse ano Do ano passado Dois anos atrás A gente já consegue ver isso Tiagão Deixa eu rolar uma bola Quadrada pra você Eu quero ver você Dominar e sair jogando Olha só Que quantidade de informação No início Você disse pra gente Que você teve Uma publicação Na revista 442 A mesma revista Que há duas semanas Colocou a relação Dos maiores jogadores De todos os tempos E disse que o Pelé É apenas o quarto do mundo Atrás do Messi Do Maradona Do Cristiano Ronaldo Nós tivemos ontem A premiação Também por Uma revista francesa Dos melhores jogadores Do mundo E o Vinícius Apareceu Na oitava colocação Bom Hoje o Curto A Tuitou dizendo Que é um absurdo O goleiro não ser Um goleiro Nunca vai conseguir Esse prêmio E o Neymar Disse Que é absurdo O mesmo É o Vinícius Júnior Não ter ficado Em terceiro lugar Você teve uma experiência Estudou lá fora Trabalhou com o Guardiola O jogador brasileiro Hoje Não é tão valorizado Ou o futebol brasileiro Não é tão valorizado Lá fora E por outro lado Nós estamos Às vésperas De uma Copa do Mundo Tem muita gente Dizendo que o Brasil É favorito Junta isso tudo E me fala O que o mundo Europeu Pensa a respeito Do futebol brasileiro Hoje Tiagão Bem Bem Guilherme Eu acho que Esse daí Do Pelé É inquestionável Isso aí a gente Desconsidera Qualquer revista Qualquer jornal Qualquer site Que não falar Que o Pelé É o maior do mundo De todos os tempos Isso aí Para Eu pelo menos Particularmente Sou dessa opinião Qualquer um Que não colocar o Pelé Como o maior De todos Já A gente pode Desconsiderar Então não tem Artigo publicado Lá Não tem nada disso Que vai fazer Eu mudar de opinião Isso aí é É muito claro Assim Bem Eu acho que assim Essa questão Do Courtois Eu vejo Certa É Uma Coerência Uma certa Coerência Nisso Realmente Ele é um goleiro Com muito destaque Ele fez uma defesa Não sei se não Nesse lugar Na semifinal Da Champions Foi absurda Contra o Chelsea Eu acho que teve Uma contra o City Também Mas assim É E assim As critérios É preciso que Realmente valorize A profissão do goleiro A posição ali É uma Os goleiros Trabalham muito E fazem grandes papéis Hoje em dia A gente tem goleiros Espetaculares E eles merecem Ser Vistos também Como protagonistas Que merecem É Um abração Um abração Para o Vitor Aqui A massa Adora o Vitor E foi um grande goleiro Que eu trabalhei Veio ele na cabeça Então já Aproveito para falar E a seleção O Courtois Só para fazer uma adenda O Courtois Esqueceu que o Oliver Kahn Foi eleito O melhor do mundo Na Copa Melhor da Copa Antes de soltar a bola No pé do Ronaldo Mas foi Foi o melhor da Copa do mundo Foi o Oliver Kahn Naquela Copa ali Não é não, Thiago? E aí a gente vê As contradições O Bob já falou Outra contradição Então São situações da imprensa O importante é que o Brasil Está bem Acho que no ranking Da FIFA O Brasil é primeiro No ranking E com mérito O Tite vem fazendo Um grande trabalho O Brasil Ele precisa Sempre ocupar O seu espaço É com Jogando bem Competindo no alto nível Tendo jogadores Com essa paixão Que tem Um treinador Que é super identificado Com a seleção Então Eu fico aqui Na torcida Para o Brasil Fazer um grande mundial E Acho que é assim É assim que faz Chegar lá fora Jogadores que vão Ganhar posição O Bruno Guimarães Que saiu E assumiu Foi para o Newcastle E fazendo excelente Trabalho lá no Newcastle Isso depende De cada profissional E eu acho que aqui O Brasil Ele também Ele está preparando Muita gente boa O Brasil continua Revelando muitos jogadores Continua Fazendo futebol De alto nível A propósito Conversei ontem Com o doutor Rodrigo Lasmar É Perguntei para ele Sobre a situação Do Daniel Alves E também do Richarlison E ele me disse Olha o Daniel Está treinando Estamos observando E tal Ele está treinando Normalmente E acho que não vai ter Nenhum problema Se não tiver Nenhuma Nenhuma Contusão E a situação Do Richarlison Ela está sendo Monitorada de perto Pela comissão técnica E pelo médico Da seleção brasileira Aparentemente A recuperação dele Vai ser A tempo O suficiente Para que ele possa Estar na Copa do Mundo Seria uma grande perda Seria uma grande perda Seria uma grande perda Não tenho a menor dúvida Mas diz o doutor Rodrigo Que está tudo Sob controle E o Rodrigo sabe Do que está falando Você também tem um recado Você também sabe Do que você está falando Vamos falar da Tesla Você sabe né Bob Que comprar carro Caso hoje Fica difícil Quando a gente pensa Nos altos juros Do financiamento Certo? Certo Errado Eu tenho uma opção Para você conseguir Conquistar o sonho Da casa própria Ou do carro novo Sem precisar pagar Esses juros exorbitantes É só você fazer um consórcio Na Tesla Brasil Presta atenção Na Tesla Brasil Você faz um consórcio Com parcelas sem juros Sem precisar dar entrada E você ainda pode usar Bob Seu UFGTS Como oferta de lance Para aumentar as suas chances De ser contemplado Com a carta de crédito Com o consórcio Tesla Brasil Só não conquista O sonho que não quer Então acessa aí Consórciotesla.com Consórciotesla.com Não tem BR E faça a sua simulação Sem compromisso Que você vai ter um carro Ou uma casa Com o consórcio Tesla Brasil Bob Tá certo Tá bem Eu paguei minha terceira parcela Ah Por falar em carro Hoje Na padaria Um funcionário da padaria Lá do bairro Buritice Perguntou assim Vocês vão sortear mesmo Um carro zero? Vamos Como é que funciona Guilherme? Funciona Manda pra cá Você tem que passar a seguir Todos os filhos da pauta Quando nós atingirmos Cada um 200 mil seguidores Nós vamos sortear um carro Zero quilômetro Pra me seguir Tá aí Arroba Guilherme Mendes Um nove Métrois Então Pra me seguir Tá fácil Bobfaria.oficial Bobfaria.oficial Por um momento Eu estou sendo Guilherme Aí ó Já mudou Bobfaria.oficial É Instagram Tá gente? Segue no Instagram A gente bate papo lá A gente conversa A gente publica Muita coisa legal Domênico Arroba Domênico Bering Arroba Domênico Bering Bering É B-H-E-R-I-N-G Olha lá Apareceu aí É Só seguir a gente Você vai concorrer Um carro zero Quando a gente chegar A 200 mil seguidores Cada um E precisa seguir O CJ também Tá? Cristiano Junqueira CJ Oficial E a rádio Que você já segue A rádio Já tem o perfil dela Aí Você já está seguindo também Não é balela Tá? Viu Tiago Se quiser concorrer Um carro zero quilômetro Segue a gente no Instagram É É de verdade E é um carro Que o Guilherme Vai escolher Que se deixar Para o Domênico Ele vai escolher Um bug todo ferrado Que ele comprou Lá não sei aonde Meu bug faz Depois da manhã Com motor de liquidificador Meu bug faz Depois da manhã Um mês de oficina E depois da manhã Eu tiro ele da oficina Cara Cara Ele tá O cara ligou ele hoje E tá Tinindo Tá tinindo E agora vai Tá igual jogador Com problema na panturrilha No departamento médico Agora vai Não sai nunca Você vai engolir essas palavras Tiago Deixa eu te perguntar Uma coisa Você acha Que o fato De você ser Muito jovem Em relação a alguns jogadores Desculpa perguntar Quantos anos você tá agora? 42 42 Bom Os jogadores Olham pra você Com uma certa Nas experiências Que você teve Como treinador Olham com uma certa Um olhar assim Tipo Ah esse cara É novo demais Esse cara não tem E outros treinadores Novos Tem essa Esse tipo de olhar Do boleiro Ou não tem isso? Não Acho que não Jogador O jogador Ele quer ganhar jogo Ele quer treinar bem Ele quer ser bem Conduzido Ele quer ser tratado Com lealdade Com transparência Com Sabe Com respeito E isso A gente tem como conduta Como princípio de trabalho Então As nossas decisões Elas são técnicas Sabe A gente procura Trabalhar dentro de critérios E Ser correto E aí Sendo assim A maneira de você Ter o respeito Das pessoas também Da outra parte Ela acontece Naturalmente Né Então E assim A gente tem toda uma equipe Né De trabalho Que ajuda Que dá suporte Como eu disse Aquilo que a gente fez No Atlético Ela O trabalho A gente teve O sucesso Que teve Porque tinham Pessoas por trás Que também deram Suporte Em todo momento E foi assim Que a gente sabe Conduzir A gente tem que trabalhar Sempre em equipe Futebol se ganha Com trabalho em equipe Tiagão Nós estamos Às vésperas De uma grande decisão Amanhã Quem vence No Estrela Bet Você vai apostar Em quem? Flamengo Ou Corinthians Tá barbada O que você acha Desse jogo? Não Barbada não Acho que é um jogo Bem difícil É um jogo que O Flamengo Tem certo favoritismo O Flamengo Já é uma equipe Montada Eu considero Que aquele modelo De jogo Que eles jogam ali Já vem desde 2019 Pelas peças Que tem A capacidade De envolver O adversário Que eles tem Mas o Corinthians Vem numa crescente O Corinthians Subiu De desempenho O Iuro Alberto Encaixou bem No time Balboena Foi um belo Reforço Enfim O treinador Tá mantendo O Fábio E o Roger Guedes Que eu considero Duas peças Que ajudam Com experiência E com potencial De fazer gol Então o Corinthians Também subiu O nível Nos últimos Dois meses Podemos dizer Deu um up Deu uma acertada Naquele time Um time espetacular Dos melhores Que a gente viu Na última década Você acha que o Flamengo Conseguiu manter Esse padrão De jogo? Sim, Bob No meu modo de ver Ele oscilou Obviamente Eu coloco aqui Até Com toda Uma questão De consideração Ao trabalho O trabalho do Dorival Ele resgatou Podemos dizer assim Acho que o trabalho Que estava anterior Ao do Dorival Ele não estava Tendo desempenho esperado Houve mudança de peça Jogadores com posições invertidas O que estava atrapalhando Mas quando o Dorival volta E coloca o Everton Ribeiro Pela direita Flutuando O Gabi Gol Também pela direita O Bruno Henrique Ainda que depois Ele Logo em seguida Ele tenha perdido O Bruno Henrique Mas ele acerta O posicionamento Com o Pedro Jogando com dois atacantes Ali O Arrascaeta Flutuando Dois volantes Que seguram O que fazia O Arão E o Gerson Agora é Thiago Maia E João Gomes Que não joga amanhã Felipe Luiz É o mesmo jogador Então assim Eu acho que Existe uma estrutura Mantida Essa sim Jogando No melhor De cada um Dentro da função Da relação Posição e função Eles Fazendo aquilo que Já vem fazendo Há alguns anos Acho que o Dorival Acertou a mão E o time Voltou a entrar nos eixos Tá certo Olha Deixa eu falar aqui Rapidinho Sexta-feira O Galo Lança sua nova camisa E a loja do Galo Tá com uma promoção Imperdível Pra você faturar a sua Na faixa E tá autografada Ainda pelo Hulk E pelo Arana Pra participar é fácil Envie um WhatsApp 99316 98 98 É isso né Contando pra gente Como você acha Que será o novo Uniforme do Atlético Diz pra gente aí Como é que você acha Que vai ser Tá Pode ser vídeo Áudio Desenho Mensagem de texto Sinal de fumaça Como você preferir Tá certo Se não quiser arriscar De design aí De desenhar a camisa A loja do Galo Não te deixa na mão não Também você pode faturar Uma camisa autografada É isso aí É só fazer a pré-compra Da camisa Nas lojas do Galo Que você entra automaticamente No sorteio Pra faturar Uma autografada Pelo Arana Só nas lojas do Galo Lourdes BH Shopping Shopping Cidade Só Marcas Labareda BH Outlet Arena MRV Itaú Power Shopping Loja do Galo A sua loja Tiago Nós temos dois minutinhos Pra terminar Eu preciso te fazer Essa pergunta Você como observador A distância Como bom observador Por que que você acha Que o Cuca Não conseguiu ainda Colocar o Atlético Num nível de desempenho Parecido com o que ele tinha No ano passado Tendo Basicamente Os mesmos jogadores O que você acha Que pode ter acontecido Olha Bob Qualquer coisa Que eu falasse aqui Seria pura especulação Então assim É muito difícil Falar Tando de fora O que eu vejo É que o Cuca É um baita treinador Mostrou isso Mais uma vez Ano passado É um profissional De alta qualidade Técnica De alta qualidade De gestão De grupo É Tem uma Bela comissão técnica E enfim Tem um belo clube Na mão Com a estrutura E jogadores Isso às vezes Também não acontece Então assim Eu não tenho como É Opinar Porque é muito difícil Falar daqui de fora Tiago É Corroborando com o que você Disse aí Em relação a 2018 O presidente Sete Câmara Mandou uma mensagem aqui Ela é extensa Eu gostaria de ler Mas a gente não tem tempo Dizendo que realmente O que foi feito em 2018 Dentro de tudo Que se apresentava Foi quase que Um verdadeiro milagre Concordando com você Bem Agradeço Agradeço O Sérgio Pela oportunidade Que eu tive E todo mundo Que esteve lá É assim No momento da minha demissão Por exemplo A gente tinha 46 gols Era o ataque Mais positivo do campeonato A gente tinha Distância para o sétimo Fizemos um caixa Para o clube Com todas as vendas Que o clube Conseguiu fazer Enfim Foi o melhor Que a gente podia fazer Naquele momento E o Atlético É muito grande O Atlético Merece sequências De títulos É isso que eu acredito Também Pelo que a torcida Tem como expectativa E é um clube Que Certamente Ele ainda vai Dar muitas glórias Ao torcedor Tiago Muito obrigado Pela sua participação Pela sua aula Aqui Com a gente E deixe seu telefone Perto aí Porque nós somos Pé quente O cara vem no FDP Rapidinho Pinta proposta E tudo mais E a gente espera Realmente que você Tenha uma proposta Muito interessante De trabalho Para a próxima temporada E que você possa Passar os seus conhecimentos Que a gente sabe Que você tem E a competência Que você está desenvolvendo Como treinador Batendo pelado Ele era um jogador Nota 7 7 Nós temos que ouvir Isso aqui Você desculpa Legal Muito obrigado Bob Guilherme Domênico Foi um grande prazer Estar aqui com vocês Vocês são Nota 10 E fazem um grande programa Foi um prazer Espero que o pessoal De casa tenha curtido E também Obrigado Valeu Um abraço Valeu Tiago Notícias Importantes Fontes E opiniões Intervistas Análises E considerações Informação No fim do dia E se o assunto Está em alta Verdade FBP Filhos da Pauta FBP Filhos da Pauta Filhos da Pauta